Nada impede que você tenha um novo parceiro. Tipo quem? Sobre o que você e o Ben tinham que conversar? Nada. Eu vou te mostrar como. Começando, começando. 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 Get ready. Are we there? Eu vou te mostrar como. Começando, começando. Começando. Então? Conseguimos. Ciclistas, sigam para a linha de partida. Ciclistas, sigam para a linha de partida. Com licença. Desculpa, obrigado. Desculpa. Com licença. Obrigado, pessoal. Com licença. Valeu. O que tá fazendo aqui? Ué, essa é a largada, né não? Você vai correr? Você não pode fazer isso. Ah, a gente se classificou como equipe reserva. Não tá preocupado com a concorrência, tá? É, só se ele tivesse um motor naquela bike. Vamos vencer isso aqui. 3, 2, 1. Lavam eles. Ia ver melhor a corrida se ficasse de frente. Ela não curte ciclismo. E você curte. O Gil tá vindo. Que surpresa incrível. Vim torcer pelo Sean. Quase não cheguei aqui. Alguém anda bisbilhotando no hotel. Sério? Sabe alguma coisa sobre isso? Ah, Sean é um líder. Ah, que ótimo. Vou pro lado da pista. Os morcegos bagunçaram seu cabelo? Ah, tá bom. E lá vem Sky Hard correndo bem. Tchau. 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 Tudo bem. E a Skyheart está de volta corrida e bem firme. Ela está alcançando a Jess. E ela a ultrapassou. Incrível! Como isso vai funcionar? Ela vai anunciar para a plateia que roubou sua música, vão se abraçar e tudo será perdoado? Sei que não confia nela. Eu tenho um motivo. Ela fez sucesso com a sua música. Por que ela ia jogar tudo isso fora? Porque essa é a coisa certa. Dê uma chance a ela. Então... Ela vai jogar tudo isso fora.